25% das famílias brasileiras dependem do idoso para sobreviverem. São mais de 17 milhões de lares sustentados por um familiar com 60 anos ou mais. Esse grupo muitas vezes sustenta filhos e netos com aposentadoria e em alguns casos precisam voltar para o mercado para complementar a renda salarial. No Rio em Foco dessa semana, vamos entender por que é tão importante falar sobre a inserção e a reinserção dos 60 a mais no mercado de trabalho e de que forma isso já vem acontecendo. Nossos convidados são o coordenador de projetos especiais da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, Nelly Giorgini, e o gerente institucional do Instituto Mão Geral Aegon, Antônio Leitão. Você não pode perder!